Ok, depois de falarmos sobre classes, nós vamos finalmente entrar no conceito de tipagem. É interessante porque a escala, por exemplo, e Java, e C++, e todas essas linguagens, elas são linguagens que têm tipagem estática. E o que significa isso? Significa que elas se utilizam muito do conceito que nós vamos aprender hoje. Consequentemente, aprendendo sobre tipagem, nós saberemos muito melhor como programar nessas linguagens e finalmente poderemos ter exemplos mais concretos, tanto em escala, até mesmo em Ruby. Mas antes disso, o que exatamente é tipagem? E aí vem a parte complicada. Tipagem não é um conceito simples de explicar. Na verdade, em teoria mesmo, tipagem é muito simples, mas não é fácil de explicar com palavras. Então, vamos ver uma explicação por exemplos. Nesse exemplo, nós temos três classes. Uma chamada pessoa, uma chamada pessoa física e uma chamada jurídica. É possível perceber que, por exemplo, essas classes vão ter seus métodos, vão ter seus atributos, etc. Mas, pessoa física possui CPF. Já a pessoa jurídica, ela possui CNPJ. Só que todas essas duas pessoas vão ter que ser gravadas em algum lugar para o nosso sistema. Por exemplo, a gente está fazendo um sistema de controle de estoque. Nós temos pessoas jurídicas, que são nossos fornecedores. Nós temos pessoas físicas, que são as pessoas que compram, de fato, o nosso estoque. Como é que a gente faz para controlar esse tipo de coisa? Todas elas têm que ser gravadas no nosso banco. E elas vão ter certos fatores em comum. Por exemplo, endereço. Talvez e-mail. Então, nota-se que muitos desses conceitos vão ser aproveitados tanto de uma pessoa para outra. Então, pode-se dizer que isso aqui tem uma relação hierárquica. Ou seja, pessoa, pessoa física, pessoa, pessoa jurídica estão em uma hierarquia, digamos assim. Todos eles tendo como ponto comum os atributos que estamos aqui em pessoas. Interessante. Então, a tipagem é uma sequência de classes que tem uma relação hierárquica? Nem sempre. Mas, por hora, para simplificar um pouco, vamos falar principalmente sobre classes. Ok. Nós temos dois tipos de tipagem. Uma tipagem chamada estática, que é a de escala. E uma chamada dinâmica, que é a de Ruby. Linguagens que têm tipagem dinâmica, são chamadas de tipagem dinâmica. E linguagens que possuem tipagem estática, são chamadas de linguagem estática. Numa tipagem estática, esse tipo de código não funcionaria. Por quê? Porque nós temos aqui uma variável n que recebe o valor 10, ou seja, um número. Na segunda linha, ela recebe o valor 20. Até aqui, tudo bem. 10 é um número, 20 é um número, ambos estão no mesmo tipo, digamos assim. Na terceira linha, ela recebe uma cadeia de caracteres, ou uma string. 30. Bom, mesmo que isso daqui fosse 30 por número, isso não funcionaria. Porque o tipo da variável é número. Agora, eu estou tentando associar um tipo diferente dela. E número, em linhas gerais, não tem uma relação hierárquica com um string. Ou seja, uma string não é uma generalização de número, não é uma abstração de número, não. Uma string é uma string, um número é um número. São coisas diferentes. Logo, esse tipo de código não funcionaria em uma tipagem estática. Mas, em uma dinâmica, funcionaria. Porque as variáveis, em uma linguagem dinâmica, não possuem um tipo relacionado a elas. Então, nesse momento, ela é um número. Nesse momento, ela continua sendo um número. Nesse momento, ela passa a ser uma string. Como nós faríamos, por exemplo, em escala, para declarar isto como um tipo numérico? Nós escreveríamos var, que é um método que declara uma variável. Quer dizer, uma keyword, uma palavra-chave. N, dois pontos, int. Ou seja, estamos dizendo que esse N é um numérico. Em escala, nós precisamos iniciar o valor da variável. Normalmente, a gente pode iniciar com um número, por exemplo, zero. E, a partir daí, nossa variável está presa a esse tipo de número. Mas, para que nós temos tipo? Essa pergunta, ela é facilmente respondida por aquele slide, por aquele código que nós tivemos na nossa aula passada. Detalhe aqui, tem uma errata. Na aula passada, o nome estava escrito dessa forma. Nome, underline, completo. Porém, em escala, nós declaramos dessa forma. Nome, completo, com sem maiúsculo. Repare que o N está em minúsculo. Essas são convenções. Essa é uma convenção chamada de CamelCase, como a gente já deve ter visto antes. E é sempre bom a gente obedecer as convenções que as linguagens nos oferecem. Caso contrário, um código que você escreve em escala, dificilmente será bem visto pelos programadores em escala. Ok, deixando isso de lado por enquanto, nome, completo, esse método, está ligado à pessoa. Então, o que eu posso dizer? Que a classe pessoa possui um nome completo. Se a classe pessoa possui um nome completo, ou seja, se essa relação aqui existe, então a gente pode fazer isso aqui. Chamar o nome completo de pessoa. Dentro de onde? Dentro do nosso formatador. Ou seja, imediatamente eu sei que essa pessoa aqui, que é essa variável que está sendo passada para o meu método, imediatamente eu sei que esse parâmetro possui esse método nome completo. E eu não corro o risco de passar um parâmetro que não possua nome completo, porque senão o programa nem roda. Quer dizer, a tipagem estática nos oferece uma segurança maior. E a tipagem dinâmica? A tipagem dinâmica pode ser facilmente explicada desta forma, com essa frase. Se anda como um pato, voa como um pato, nada faz um pato, e faz quack como um pato, então provavelmente é um pato. Pode parecer estranho isso, inclusive isso daqui é chamado de duck typing. Pode parecer estranho esse conceito aqui, mas e se não for um pato? Bom, se não for um pato, vamos pensar no nosso código anterior ainda. Digamos que isso daqui não for uma pessoa. Bom, mas ele tem nome completo? Tem? Então tudo bem. Então provavelmente é próximo o suficiente de um pato para que nossa linguagem não reclame de qualquer coisa que seja. Bom, isso dá problemas? Vamos pensar nesse código aqui, esse código aqui em escala, a gente já viu ele anteriormente. O código em Ruby seria muito semelhante, aqui viraria classe, aqui tiraria esse negócio, mas enfim. Os dois códigos são semelhantes o suficiente para trabalharmos com eles, como se fossem a mesma coisa. O que acontece com o nosso objeto formatador? Ele recebe uma pessoa, ou seja, um objeto do tipo pessoa, sabemos que o nome completo está dentro de pessoa, então tudo bem. Então se fosse uma linguagem dinâmica, passaremos aqui um objeto qualquer que tem que responder por nome completo. Se ele não responder por nome completo, o que vai acontecer? Em tempo de execução, nosso código vai passar por aqui, vai chamar pessoa.nome completo, vai ver o método não existe e vai lançar um erro na hora em que nós estamos rodando. Ou seja, em tempo de execução, nós temos um erro. Isso parece problemático, então, se uma linguagem dinâmica é mais perigosa do que uma linguagem estática, para a linguagem dinâmica nós vamos precisar de mais testes. E por testes, eu não estou falando de testes manuais, estou falando de testes automatizados. A gente vai ver, mais para frente, nessas videoaulas, sobre testes automatizados. Na prática mesmo, vai ser um assunto bem recorrente. Bom, mas então você vai me perguntar, se eu tenho uma classe de linguagens, que são as dinâmicas, que são mais perigosas, por que eu vou usá-las? A resposta é muito simples. Vamos pensar nesse exemplo ainda aqui. Nós temos aqui este método nome completo. A gente sabe que pessoa é o que implementa nome completo. Agora nós queremos generalizar esse método formatador. Nós não vamos querer que ele imprima só uma pessoa chamada pessoa.nome completo. Ele vai querer imprimir, por exemplo, eu possuo nome, nome completo. O que significa isso? Que não é só pessoa que possui nome completo. Várias outras coisas podem possuir um nome completo. Digamos que eu tenha um departamento. Então, no meu departamento, eu tenho uma sigla e eu tenho uma descrição do departamento. Só que isso não é uma pessoa. E eu não posso ter uma relação hierárquica de pessoa para departamento, porque departamento é uma coisa, a pessoa é uma coisa completamente diferente. Então, o que provavelmente a gente vai ter que fazer? Não podemos mais colocar pessoa aqui. Nós temos que colocar uma outra coisa. Vamos chamar isso de, por falta de nome melhor, nomeável. Qualquer coisa que pode ser nomeável, ou seja, qualquer coisa que pode ter nome, será um nomeável. Aí nós temos aqui uma relação hierárquica de pessoa e departamento com esse tipo nomeável. Não é um bom nome, mas enfim, vai dar para o nosso caso. E aqui usamos nomeável. Nosso departamento possui o quê? Possui sigla e possui descrição. O que o nomeável vai fazer? Provavelmente vai receber dois métodos, que seria tipo nome1 e nome2, e vai juntar eles no nome completo. O que significa isso? Que a partir de agora, pessoa precisa implementar nome1 e nome2, que para a gente é fácil, é só pegar primeiro nome e sobrenome. Departamento vai ter que implementar nome1 e nome2, e assim por diante. Só que todas as classes que vão aparecer aqui, vão ter que implementar nome1 e nome2. E se surgir alguma coisa que não tem nome1 e nome2, tem tipo três nomes, ou tem só um? Nós vamos ter que definir um desses métodos contendo dois nomes? Percebe que começa a ficar complicado de identificar o que nós queremos no nosso nomeável. Então, a linguagem estática, ela exige um pouquinho mais de pensamento, de quebra-cabeça, para saber exatamente como definir nossos tipos. E o que significa isso? Significa que na prática mesmo, ela se torna mais rígida. E o que eu quero dizer na palavra rígida? Significa que ela fica mais difícil, ou seja, o seu código, na verdade, não a linguagem, ele é mais difícil de mudar. Pensei em uma regra no começo do nosso programa. Essa regra não se mostrou verdadeira, eu vou mudá-la. Para mudar, eu preciso mudar o nomeável. Para mudar o nomeável, eu preciso mudar a pessoa, departamento e tudo mais que tiver para cá. Logo, uma mudancinha que parece pequena, propaga para todo mundo. Nas próximas aulas, nós veremos direitinho como é essa relação hierárquica e como ela funciona, por exemplo, em métodos, em funções e outras coisas parecidas.